Fala aí galera, beleza? Jornal aqui na Novo, seu Benzema no vídeo e grava no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo comentando a respeito da conquista que a gente teve no Impact Rebellion, né? Que no caso foi o Steve Martin se tornando o novo Impact World Champion, né? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem simples, certo? Primeiro porque eu tô num dia bem corrido e não tenho o que fazer ainda, então eu preciso gravar esse vídeo o mais simples possível, mas deixando claro o que eu queria trazer, né? E também eu não tenho muitas imagens pra colocar nesse vídeo, né? Então, tipo assim, eu vou só deixar essa imagem mesmo, eu até digo a vocês que coloquem um fundo de ouvido, né? Que eu acho que seria até melhor. Mas basicamente, gente, a gente teve o Steve Martin se tornando o novo Impact World Champion, né? E assim, cara, de antemão já falo que eu acredito que ele vai ser um campeão fraco, tá? O Steve Martin, na realidade, nunca me convenceu como um cara do main card. E eu não julgo tanto porque não era planejado nada, ele ganha esse cinturão, pelo menos eu não acho que era agora, né? Pode até ser que a Impact Wrestling tenha planejado isso lá na frente, mas agora não. Até porque esse cinturão só ficou vago porque o Josh Huckson sofreu aquela lesão, né? Então, ficou entre ele o Kushida, eu acho que escolheram o menos ruim, que era o Steve Martin, porque o Kushida mal chegou aí na Impact Wrestling. Então, eu acho que seria bem errado ele ganhar esse cinturão aí. Então, o Steve Martin tem mais um de cada, já ofereceu algumas coisas, mas pra mim é um cara que não convence em nada ele ganhar esse cinturão, né? Pra ele foi bom, né? Porque o Steve Martin, pra quem não sabe, eu não sabia até um certo tempo pra trás, né? Mas o Steve Martin, ele era o Steve Cutler, além dos Forgotten Suns, né? E agora, como o Steve Martin, ele tem essa questão de se tornar campeão mundial, né? Um cara que era das tags na WWE, se não me falhar a memória, nem no ST, nem no Mainhost, no caso, no SmackDown, ele não chegou a ganhar nada de títulos, se não me falhar a memória. Então, pra ele foi muito bom, mas eu acho que pra Impact Wrestling não vai ser nada bom. Porque, por exemplo, o Josh Alexander era o cara que, na minha concepção, carregava Impact Wrestling, né? Ele fazia combates muito bons, apesar do que eu já fui desvazido aqui no canal falando que ele é muito subestimado, o Josh Alexander, por nada que ele tava fazendo. Mas se o Josh Alexander, que foi o campeão que foi, não tava ali sendo bem reconhecido, imagina o Steve Martin, que tem muito menos hype que ele, muito menos mídia, né? Então, assim, foi até um bom começo pra ele, podemos dizer assim, porque ele chamou ali o Scott Diamori, que é o vice-presidente da Impact Wrestling, pra colocar o Astrola na cintura dele e acabar. O Scott Diamori colocou o Astrola na cintura dele, só que ele atacou o Scott, né? Então, assim, foi até um bom começo, mas eu acho que em quesito de reinados, em quesito de rivalidades, ele não vai oferecer muita coisa, né? Esse Paco, ele pode até perder na primeira defesa, esse título. Então, assim, eu acho que isso até pode levar a Impact Wrestling a ter uma queda gigante ali na audiência deles, né? Porque, sinceramente, eu não vejo muito ali o Steve McClendon indo pra frente com esse cinturão, ele tendo um bom reinado. Eu acho que foi um grande vacio da Impact Wrestling, porque atrás do Josh Alexander, ele tinha ali o Mousse, né? Que depois de perder esse tropo de Josh Alexander, eu acho que faz muito sentido ele ganhar do Josh Alexander de novo, depois de anos. Tem ali o Tremiguel. O Tremiguel é um nome que, pra mim, ele seria o melhor nome pra ter esse cinturão de Josh Alexander se o Josh Alexander realmente fosse perder, né? Não tivesse sufrido a lesão. E eu acho que como o Tremiguel, no caso, ele ainda tá como campeão da S-Division, é uma excelente chance dele... Porque, assim, na Impact Wrestling a estipulação de que quando você é campeão da S-Division, você pode pedir um atalho shot pelo cinturão de campeão mundial. E o Tremiguel tá com esse cinturão. E ele tá como o Hill. Então, seria uma excelente oportunidade dele chegar no combate e falar assim, não, eu vou entrar no combate, fazer um combate triplo, ou fazer um Cuchida contra o Tremiguel, que, pra mim, seria bem melhor do que o Steve McClendon contra a Cuchida. Mas o combate não foi daquelas melhores coisas, né? Então, assim, pra mim, foi uma decisão que eu não gostei. Independente se fosse Cuchida ou o Steve McClendon, eu acho que, se tivesse o Cuchida a ganhar, ia ser pior. Mas o Steve McClendon também não anula, no caso. Não acho que ele vai ser, aí, um campeão bom. Eu acho que, se pá, ele vai perder as primeiras defesas. É o que eu falei, eu teria colocado o Tremiguel, que ele tá muito mais rápido pra ser um campeão mundial melhor, né? O Hill dele, desde que ele fez a Hill Turn, teria sido bem melhor se ele tivesse ganhado o cinturão. Mas, mesmo assim, se fosse o Tremiguel, eu não acho que ele teria feito um reinado à qualidade do Josh Alexander. Então, isso aí, pra mim, pode, meio que decretar a queda do Impact Wrestling, né? Porque, aqui a gente viu o Rebellion, o show, no geral, foi bem fraco, combates bem fracos, com os nomes bem aleatórios, ali, envolvidos, ali, em alguns combates. Então, da forma que o Impact Wrestling ficou perdido, principalmente, depois dessa saída, aí, do Josh Alexander. Eu não vou dizer saída, mas desse afastamento dele pra essa recuperação, né? Pra essa cirurgia dele. Então, assim, eu acho que isso pode até decretar um fim da Impact Wrestling, né? Eu quero estar errado, porque o Impact Wrestling tem sua história aí, mas, eu, sei lá, não vejo um bom futuro com o Steve McClendon como campeão mundial, né? Mas, então, é isso, gente. Esse aí foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e fui! E aí Obrigado.